E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda Galera, queria mandar um salve aqui pro Matheus Meirelles, o Gui Coyote, Al Android, William Galvão e o Insano Cês são foda Mano, tô aqui no Millet, já que o Gui, ele falou, traz Millet, traz Millet Tô aqui então, trazendo Millet aqui pra vocês, Millet é top demais Deixa eu ver onde eu vou cair, vou cair ali em cima É, vai dar bom, vai dar bom, cair ali em cima Galera, tá tendo um evento no Millet que você ganha uma borda que eu vou mostrarzinho no final No final do, daqui do, da gameplay aqui, da partida Caso eu consiga ganhar em primeiro, eu já vou concluir o evento Eu não sabia como é que eu ganhava, tá, não sabia, eu fui lá no TepTep Convoquei os chineses, falei assim Caras, como eu ganho essa parada aqui, velho, como eu que eu ganho, como eu que eu ganho Aí vem uns falando, não, cê tem que jogar King of Kill King of Kill, cê vai ganhar em primeiro Velho, cês não tem noção de quantas partidas no King of Kill que eu fiz Até que no outro dia, aí eu tenho tipo, duas armas assim que é top Uma é a AK e a outra é a SCAR, né Aí eu fui de AK, não tava dando certo, não tava matando quase ninguém, velho Nossa, tinha uns caras lá que tava com arma, nossa Aí o mano, ficando puto que já que não tava ganhando Peguei, ah não, eu falei, não, vou trocar de arma, vou pegar a SCAR, aí tá Aí quando eu peguei a SCAR, galera, começou Vi, caiu os noobs no meu time, no meu time não, né Na partida, nossa, velho, ganhei a partida Depois que eu peguei a SCAR, eu ganhei minha primeira partida no King of Kill, velho Nossa, mano, eu fiquei Caraca, ganhei finalmente, mano Aí eu fui lá, eu corri, velho Nossa, tem que ver a minha felicidade pra pegar o bagulho lá Do evento, eu corri, fui lá no negócio no menu, vi o negócio do evento Eu, nossa, deve ter concluído, deve ter concluído Aí tava até aquela, quando você concluir o evento, fica uma bolinha Aí eu, caraca, eu falei, caraca, conclui mesmo, conclui mesmo Quando eu fui ver, era outra coisa, nada a ver com o evento ou não, mano Aí eu esperei, esperei os chineses lá responder Mais chineses, né, que alguns outros chineses responderem Vocês falaram, não, mano É, você tem que ganhar no modo solo battleground Tem que ganhar, velho E primeiro Ah, velho, nossa, deve fazer sentido, né Com as imagens, vocês vão ver a imagem quando eu mostrar lá pra vocês Como é que é a borda Aí eu comparei assim com a imagem, não, velho, nossa Eu não tinha notado que era o modo battleground Agora eu tô aqui, galera Vou aproveitar e vou gravar, vai que eu ganho, né Vou aproveitar aqui Já que o Gui Mota aí Pediu um millit Vambora de millit, vambora Não tem nada aqui, ó Essa cara sem lúteis aqui, tá Meio ruimzinho, né, velho Eu acho que eu tava ouvindo Acho que era meu, é, era meu, era meu Eu ouvi o som pulando, só que eu ouvi menos Tipo, mais do que o meu, tá ligado Vocês tão ligados, vocês tão ligados que é meio tempo aqui Perigoso Não tomo o save, mas tomo perto, tomo perto do save pelo menos Nossa, quanto kit médico Beleza Caraca, velho Ó, é, capa 2 Colete 2 Mochila 2 Só falta aqui uma Mais carzinha, né, velho Uma 2x Pode até ser 4x, nem reclama Vou carregar isso aqui Porque isso aqui, ele fica Ele serve pra Como é que é, pra Pra rifle, tá ligado Pra rifle, pra rifle Aí sai pra rifle Será que eu caí aqui sozinho, velho Ah, já lutei aqui Ah, viu, ó Duas vezes, tá ligado É isso que me assustou Foi isso que me assustou 4x Mesmo que Não é bom aqui, né Mas É o que temos pra hoje Vou carregar isso aqui também, galera Pegar essas paradas é importante, galera Que você bota na Ainda mais em SCAR Em SCAR que dá pra você botar bastante coisa M4 também É bom carregar Que se você pega o M4 Não, acho que aqui não tem M4 Tem M16, né, velho É HK HK Aqui, ó Só foi eu falar Aí você já bota, ó Na HK Deixa eu botar essa mira aqui na HK também Ou é SCAR ou é HK Que você pode botar essas paradas Então é bom você carregar Não, é só no coisa ali, velho Eu acho Que esse aqui é melhor Do que aquele punhal ali Eu acho, galera Eu não sei se é Eu vou testar aqui Vamos ver se ele vai Segurar O recolhe mais do que o outro Eu não tô achando Muita bala, velho Aqui nesse Nesse lugar O gás já tá vindo, mas Você pode ver ali em cima Que eu já tô perto do Um pouco perto do SEIDO Então eu tô tranquilo por enquanto Se ele estivesse longe, aí Opa, mais CAR, velho Calma aí, galera Eu vou ter que abandonar isso aqui Não, eu tirei a Quero só tirar a mira Ô Isso, nice Nice, galera Eu prefiro a SCAR, galera Sinceramente Eu prefiro a SCAR Meu Deus, o gás, o gás Caralho, gás, tá rápido, velho Não tinha ninguém aqui na cidade Então eu tô tranquilo Em questão Nas minhas costas Você é louco, velho Corre, corre muito Eu botei um botão invisível Que é bem embaixo daqui da pistola, galera Aqui em cima da pistola Aqui, ó Do lado Em cima do Da bombinha aqui Eu botei Botei o botão invisível De correr automático Aí como só eu sei onde Onde ele fica exatamente Eu aperto ali Corre automático Fica tranquilo Tá dando umas Travadinhas Mas não vai dar nada, não Pronto, tomo save Eu acho que não tem ninguém Na suas costas não Senão ele já teria atirado, né Galera Então Do lado Que me que Peu Peu Preu Preu Par Preu Par Preu Par É, agora eu vou ter que correr Levanta, mulher Vamos lá, né, galera Vamos dar uma corritinha Opa Olhar aqui do lado Pra ver se não tem ninguém Eu tinha ouvido o passo Por isso que eu parei, galera Qual é o jogo? Dá mais travadinha Velho, o pior que eu vou ter que passar Não tem que passar, não Eu posso dar a volta Pô, mas é bem na cidade, velho Nossa Pô, logo Logo na cidade, velho Logo na cidade, irmãos Nossa, aquilo ali é bom, velho Aquilo ali cura bastante, galera Calma aí, galera Calma aí, galera Vou ter que dar uma volta Muito grande, velho Vocês estão ligados que passar em cidade é perigoso, né, velho? Ainda mais agora Tive duas pessoas E eu não quero ser um dos primeiros a morrer Não, eu não vi ninguém, galera Eu não vi ninguém É que tenso, mano Eu não... Eu não sei onde ir Eu não tenho noção de onde eles estão Na verdade, ninguém, né, velho Tem um carro ali, ó Agora, se esse carro tem gente Eu não sei Suspreito, aquele carro tá ali Bem ali na pedra, né, galera? Olha lá Ó, tiro Tiro, tiro Eu acho que eles deram o tiro Bem naquele cara que tava correndo, galera Olha lá Esse aqui vai pegar o carro? Pegou, galera Ele vai atrás daquele cara, galera Nossa, ele já bateu Nossa, aquele cara é muito ruim pelo tá Vou aumentar um pouco o volume, galera Que eu tô ouvindo bem pouco, velho Agora tá top Olha lá, eu tô correndo ali, ó Eu não vou atirar porque eu não quero chamar atenção Porque tem Tem tipo umas casinhas bem aqui nessa direção E o som pode chamar atenção Olha lá, 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 galera Olha lá Viu? É ou não é? Esse jogo é top, galera Nossa, velho Eu tô do outro lado, né Se bem... Opa! Olha aqui, olha aqui, olha Nossa, aquele ali tá peladinho Esse mato atrapalha Nossa, aquele ali tá bom A gente não viu muita sorte em nada, galera O loot dele tava bem bosta Eu acho Não é bom eu vir por aqui Porque pode vir nego da usina E dessa cidade Com certeza vai vir Aqui não tinha ninguém Não tinha Eles estavam tudo por aqui, ó Agachadinho aqui assim Eles foram pra lá Tem dois caras na cidade Fazendo uma... Uma breve... Uma breve... Olha lá em cima também, galera Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá E tinha outra aqui, ó Uma breve... Nossa, ele vai lá no loot Vamos lá Vamos meter o pé, então Aproveitar Tem dois caras na cidade Eles dois Não se encontraram Pelo incrível que seja Eles não se encontraram Eu não dei tiro pra não chamar atenção Uma breve... Uma conclusão rápida Aqui não tem ninguém Porque senão já... Eu teria visto passando Eu tô passando longe da cidade Pra eles... Pra isso mesmo Pra eles não me ver Bem negativo Negativo, Bamba Negativo Beleza Tem... Uma casinha de dois andares Eita Opa, perigoso, hein Olha lá, olha lá, olha lá Perigoso Eu acho que é esse contrário, hein, galera Acho que vai rolar tiro Eu acho que vai rolar tiro Será que vai rolar tiro Um deles parece ter pegado o carro Parece ou não Ele pegou O carro sumiu Tenso, tenso, tenso Vai, tira de mim, tira de mim Ah, não, não, não Eu falei, velho Cadê ele? Olha lá, ó Do lado aqui, ó Desgraçado, vagabundo Cara de pau, velho Olha, ainda vai agachadinho Olha, olha Olha Ainda agachadinho Meu luz tá bem ali Onde ele tá Ah, mano Décimo quinto, velho Ainda tentei Ainda tentei Ser o mais cuidadoso possível Mas é tenso, galera Eu falei, mano Eu não vou conseguir fazer esse evento Nem tão cedo Mostrar aqui pra vocês Agora eu posso abaixar o volume Aqui, ó Não é isso aqui não Pera aí Deixa eu só coletar mesmo É isso aqui, ó, galera Esse evento que eu quero fazer Que eu quero tentar concluir Só que é meio tenso, né, galera Então Tem outras coisas aqui Rolando também, ó Tinha mais eventos aqui Mas já acabou Tem isso aqui também, ó Pode ganhar várias coisas Nossa, pode ganhar Meu que é M4 ali Ah, é a skin da M4 E da A WM Pistola Da AK Vários eventos, galera O que tá rolando aqui Esse aqui eu não sei como é que faz Eu vou ver depois como é que faz ele Então É isso aí, galera Mano Eu não atirei porque eu não queria Chamar atenção Mas eu O vagabundo me pegou pelas costas, velho Então é isso aí, galera Ah, não teve muita ação Porque eu queria ficar até o final, galera Eu queria ficar até o final Eu vou tentar de novo Outra hora Em outro vídeo Vou tentar de novo Enquanto esse evento durar Eu vou Indo mais solo Para tentar concluir Vai até 31 Então de boa, galera De boa Vou até dia 31 esse evento Então Dá pra mim tentar concluir ele Então é isso aí, galera Se curtiram Eu fui bem Bem calmo ali Mas Infelizmente As costas não perdoam Então Se curtiram Deixa o like Se inscrevam no canal Se você for novo E ative o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.